Aqui é a entrada para a moto com garupa, esse horário tá tranquilo, são quatro horas da tarde. Boa tarde, quatro horas da tarde, aí o pessoal de moto com garupa tá por aqui, se tivesse em garupa entra lá embaixo, com dois acessos de moto, e aqui do lado aqui já é a entrada principal, a entrada, boa tarde, é a entrada ali pro pessoal que vem a pé. E aí E aí E aí É o nosso espaço aqui. É o nosso espaço aqui. É o nosso espaço aqui. Vamos ali comprar um macarrão e aproveitar e fazer um videozinho aqui de como tá aqui e o movimento agora à noite. Caraca, maluco! Olha como é que tá essa entrada aqui, velho. Tentar ir ali no mercado. É muita gente doido. Tudo parado aqui, filho. Hã? É. Na verdade, eu quero ir lá no mercado. Você sabe se por aqui eu consigo chegar? Mercadinho? É. Só pegar aqui direto. Direto? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o que está aí fechando ali dentro de carro A cicla espalhada que é o Vida Únho Que o acento da moto não venha me acomodar na vida Sai-me forças para permanecer em pé e para que eu vá ao Vosso encontro Senhor, que a lanterna vermelha seja um sinal de páreo quando estiver no caminho errado Senhor, que o ronco do escapamento seja o som de Vossa voz Soando sempre em meus ouvidos através das palavras da Bíblia Senhor, que as rodas da moto venham mostrar-me Estou rodando em um mundo firme Porque Vós sois o caminho à verdade e à vida Amém Essas mulheres incríveis que me ajudaram nesses dois anos tanto Olha o tanto de mulher maravilhosa Selina que cuida de toda a nossa limpeza Lidera, gere todas as pessoas Eu vi a Pathy que cuida da nossa sustentabilidade A dona Dina que faz nosso café e fica preocupada se a gente já comeu Então eu quis que cada uma subisse aqui para representar Porque o moto não é feito por mim Ele é feito por nós Ele é feito por vocês Então eu só fiz esse momento para falar para vocês que somos nós Então a salva de palmas bem gostosa para essa mulherada toda Porque essa salva de palmas é para cada um de vocês Essas bailarinas são o Street Cadeirante Eu conheci a Carlinha e ela me disse Ju, eu não quero que você me contrate porque eu sou uma cadeirante Eu quero que você me contrate porque eu sou uma bailarina Já esteve conosco, já esteve no Caldeirão do Hulk Então com muita alegria no meu coração com vocês Street Cadeirante A vida em duas rodas Capacete e jaqueta de couro O ligem do asfalto Tatua o meu rosto Eu sou o caveira Essa é a vida que eu quero para mim Vou para Brasília em cima de duas rodas Capital Montoí Pois ali tem semana inteira de som rolando aqui É um prazer estar aqui na Capital Montoíque Senhoras e senhores Turnê matriz, festival, tudo misturado Vamos soltar essa voz aí do fundo da garganta Simbora, Matilde Ele mora depois dos 6 Pragmaticamente até poderia ser apresentado assim Sete dias da semana Mas as coisas seguem as sete notas musicais Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri